E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Jonathan. Bom galera, o vídeo de hoje vai ser um vlog novamente, eu falei pra vocês que eu ia trazer vlog, vocês estão gostando muito de vlog, então vai ser isso que a gente vai trazer. Seguinte, meu pai, como vocês sabem, minha família inteira é do Espírito Santo, né? A gente não tem parentes aqui em São Paulo, a única pessoa de sangue minha que tem aqui em São Paulo, fora os de casa aqui, é a Manuela. Então a família é toda, toda do Espírito Santo, Linhares, algumas de Vitória e outros lugares ali que eu não lembro o nome. Então, aí o meu pai, ele tem um lote lá, né? Tem um terreno lá pra fazer um sítiozinho, um negócio, uma fazendinha. E ele precisa ir lá pra resolver algumas coisas em relação a isso, né? Vai tomar todos os cuidados, claro, vai ficar isolado, não vai aglomerar, nada do tipo, né? Então, seguinte, ele vai ter que viajar pra lá. E toda vez que a gente viaja, vocês sabem que tem que comprar aquelas roupas, tem que dar uma renovada e tal, porque às vezes lá tem dias que tá mais calor do que aqui, tem dias que tá mais frio do que aqui. Então, pra ter roupas variadas, né? Pra passar os dias lá. Então, eu vou com ele lá no centro de Guarulhos, que eu acho que é onde tem mais lojas. Eu até iria no shopping, mas nesse horário que a gente tá gravando o vídeo, só 9 e 15 da manhã, os shoppings não estão abertos e o shopping tá muito limitado de loja, além de não tá aberto agora, né? Então, a gente vai lá no centro de Guarulhos e eu quero vlogar isso pra vocês, beleza? Então, eu já peço pra você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal aqui que é rapidinho, ativar o sininho pra sempre ser notificado quando sair conteúdo novo aqui e também me segue no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, que é arroba deossilva92. Então, agora chega de papo e roda a vinheta, bebê! Bom dia, senhor marrone! Tudo bem? Cê tá bom? Cês amam ver ele aqui, né? Então, dose diária de marrone, check! E aí E aí E aí E aí E aí É um preço bom esse aí, né? R$100? R$100 não, esse aí tá... R$69,99, R$70 Parece que o material é melhor É, o seu é melhor Bom galera, estamos aqui na loja, mas só tem roupa pequena, pô Não tem um G, não é nem roupa enorme, sabe? O G que a gente tá precisando, tá procurando e a gente não tá achando Vamos em outra loja pra ver o que a gente encontra lá Agora a gente veio na Rachuelo, né? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa E depois a gente vai na Ceia Na Torre a gente não achou muita coisa não Olha, gente, camiseta aqui, ó Isso aqui é bonito, ó Essa aí é uma... um pouquinho mais curta Mostra mais as pernas Pra ficar mostrando as pernas Não? Ficar mostrando as pernas, né, pai? Sai fora, né? As pernas são muito certas Tá louco Essa marrom tá bem bonita Vamos lá provar? Tem essas três vermelhas aí É, essa aqui é duas, né? Só que... Vou ver uma É, só pra ver o tamanho Mas acho que a G dessa aqui já dá Vamos lá provar Ah, e essa aí é o bicho Vamos ver os tamanhos que tem dela Música Agora vamos dar uma olhada no sapato Rapaz, esse aqui é legal, hein? Olha o vinho, papai Olha ele, olha ele Olha ele Aí a gente fica de onde vem E a qualidade dele, do senhor andar, confortado Sim Tem que ver tudo isso Sim, com certeza Todo velho vem comprar Todo velho vem comprar Todo velho vem comprar dele Não velho não Hoje em dia o jovem também tá querendo conforto também, tá? É, porra Não é só pedir peso não É verdade Eu copo pelo pelo que eu possa sentir Sim Eu trabalho 12 horas em pé É, porra Não dá pra trabalhar com o cavalo de páscoa Não dá pra trabalhar com o cavalo de páscoa É assim o cavalo de páscoa É rapidinho Ah, se Deus quiser É, se Deus permitir Se for dar vontade dele É com o zoom Dá uma olhadinha ali no calcanhar vai levar esse agora fica a questão chinelo vai levar um sapato só vai provar mais se deixar aqui você sai com cinco pares hein o chinelo também gostou do chinelo gostou do chinelo gostei estou pode pôr o paciente dá para entender de boa e a vendedora que a bicha tem lá bem conhecendo a vendedora aqui é bom vendedora assim gente sabe vender sabe trocar ideia sabe divertir a gente não só quer empurrar as coisas empurrar as coisas então é bem bem legal então acho que a gente vai levar o sapato e o chinelo e acho chega por hoje chega por hoje e só almoçar e já era tem que comprar agora tem que lá meu pai vai pescar mais o meu tio né ele falou para dar uma pesquisada no molinete eu vou ver se eu vou em alguma loja especializada em pesca para ver se eu encontro gente essa fofa aqui a maria tem a gente aqui na lazinho do centro de guarulhos então que vocês vêm aqui ó fala com é só vim procurar em frente a riachuelas tem três lazinho mas vim procura o maria tá isso aí obrigado viu duas horas depois galera já chegamos em casa é chegamos agora três e três e meia da tarde então a gente ficou na correria do pastinho no vídeo a gente ficou na correria aí não conseguiu almoçar aí na volta a gente passou na pastelaria aqui vou mostrar para vocês o pastel a gente pastel não cabe nem no prato pedindo especial colocar o dia de cana aqui ó delícia e esse vai ser o meu almoço eu sei que não é o mais saudável do mundo mas na correria que tá tendo galera chegamos em casa comemos pastel vocês já viram aí e meu pai capotou gente deitou lá no sofá dormiu tá cansado coitado gente andou bastante então tava sempre ficando em casa e sair para comprar roupa olhar experimentar roupa ela acaba cansando né então eu mesmo vou mostrar para vocês as roupas que ele comprou aqui umas roupas que eu gostei ó tem essa camiseta aqui ó mais básica que foi R$29,99 tem um bolsinho aqui ó detalhe bem bonitinho tem essas bermudas aqui ó tipo moletom sabe isso aqui já foi R$79,99 mas assim é bem duradoura vai duradoura essa roupa aqui viu vai duradoura por muito tempo viu tem essa outra bermuda aqui mais detalhada tá vendo R$89,99 ela tem uns detalhezinhos assim ó bem bonita também tem essa camiseta regata aqui ó da mace essa marca esportiva né camisetinha regata tal R$40,00 porque essa aqui é bom para ele sair e for pescar fazer alguma coisa uma regatinha cai bem essa camiseta básica aqui que eu achei muito top essa cor olha que da hora com a calça preta que nem essa minha aqui ó olha o destaque que dá nossa eu gostei bem bonita também outra coisa que eu gostei que eu usaria também essa calça aqui ó ela tem punho embaixo do jeito que eu gosto e ela foi R$109,99 calça bem boa também viu tem o bolso aqui atrás bolso do lado de zíper então se for fazer uma caminhada dá uma corrida você pode pôr suas coisas aqui que não vai cair e é bom até para quem anda de moto também para por celular documento é bem útil então essas foram da C&A agora eu vou mostrar aqui da Riachuelo esse short marrom aqui que ele adorou também achei bem legal dessa marca Poo que é um pouquinho mais antigo sabe que essa marca é bem boa e eu sou suspeito para falar de roupa marrom né galera eu gosto muito e aqui ela tá sem etiqueta mas eu acho que foi uns 60 70 reais por aí tem também essa camiseta básica aqui ó que ela foi R$39,90 tem umas listrinhas assim ó se dá para ver isso dá para ver tem um detalhe aqui bem bonita também tem esse outro short aqui ó tava na promoção de R$89,90 ele saiu por R$69,90 R$20 de desconto ele é tipo uma sarja assim bem legal um pouquinho mais curtinho mas nada tão diferente assim tem esse outro short aqui também foi R$69,90 e ele é tipo com essa lavagem assim tipo uma sarja também tem cordão eu também tô gostando muito de short assim tá sem cinto só o cordão mesmo sabe eu prefiro aí tem essa camisa também bem bonita com essas estampas assim tipo uma tinta escorrida essa aqui deixa eu ver o preço R$89,90 pra quem gosta lugar onde tá calor pra quem não sabe ele vai pro espírito santo então lá dizem que é bem quente eu fui lá a última vez eu tinha 6 anos então tem noção de como seja o clima lá por último e por último e por último essa aqui ó tem as mangas camufladas o interior dela que é preto e essa aqui foi R$29,90 mais ou menos camiseta t-shirt básica é mais ou menos esse valor tá bem bonita também agora vamos pros sapatos que foi lá na Lazinho a vendedora gente eu mostrei pra vocês aí no vlog um amor a Maria bichinha arretada hein pegar aqui lá na Lazinho comprou essas meias aqui que acho que foi R$22,00 três pares de meia e comprou esse chinelo aqui ó tá vendo que ele tem um saltinho um pouquinho mais anatômico porque meu pai sentiu uma dor às vezes na perna então é bom ter um calçado bem confortável e esse aqui ele sentiu super bem e pegou esse aqui bem legal ó couro e tal bonito pra caramba e por último esse sapato aqui da pegada bem bonito também com o mesmo esquema de amortecimento e tal achei legal ele gostou e aqui ó que eu achei interessante é que aqui não é cadarço normal é tipo um elástico tá vendo então achei bem interessante não foram essas as compras do meu pai para viagem e vocês gostaram e gente vocês gostaram do cenário que eu fiz aqui ao ar livre né vou mostrar pra vocês ó esse cenário aqui tá vendo vocês gostaram eu coloquei a cadeira aqui assim e gravei com essas plantas de fundo ficou mais ou menos assim ficou bem bonito só que tem uma grande questão da oscilação de luminosidade né então uma hora a iluminação tá top outra hora tá toda cagada que nem agora o sol tá aqui de frente ó vocês vão ver que já dá uma mudada um pouco então se eu achar o dia certinho horário do dia certo com o tempo nublado de preferência acho melhor pra foto pra vídeo é o que a gente mais gosta a gente que trabalha com foto e vídeo aí eu vou fazer um cenário aqui uma seguidora até deu uma ideia uma seguidora aqui do canal deu até uma ideia de fazer um cenário mesmo ao ar livre né essas plantas estão em processo de recuperação que a Kira ficava aqui em cima ela mexia nas plantas tal até judiava de algumas então agora como ela tá lá embaixo o marrone tá aqui então dá pra fazer um negócio bem bonitinho bem legal ó aqui tem um pezinho de araçá tá vendo ó tem até umas frutinhas já saindo um pé de pitai ali atrás esse aqui também esse aqui eu não sei o que que é o certo vai ai teve um vídeo que eu falei que isso aqui era goiaba mas nada a ver é araçá ai tem esse aqui que é capim santo minha mãe falou e esse aqui se eu não me engano é jabuticaba e tem essa aqui amarelinha que ela é bem forte essa planta viu porque a Kira acabou com ela comia os pedaços assim do talo e tal mas a plantinha resistiu bravamente e aqui também tem essas duas arandelas aqui tá vendo ó dá pra colocar uma cadeira aqui um banco tipo aquelas na moradeira de praça sabe vai ficar bem legal então agora eu vou lá pro escritório que eu vou ver como é que ficou esse vídeo pra editar ai eu usei essa essa banqueta aqui ó essa banqueta é bem boa galera como eu falei pra vocês o vídeo já tava bem longo eu fui ali comecei a editar ele e já tava com mais de 14 minutos então eu vim aqui pra encerrar o vídeo e eu queria avisar o seguinte também eu esqueci de mencionar mas lá na Riachuelo encontrei uma seguidora muito fofa a Dea Alves no Instagram dela depois ela me chamou aqui no direct pena que ela não conseguiu tirar foto porque tava em área de trabalho também então gostei da sua atitude você foi super responsável não foi consequente mas uma próxima vez eu vou aí de novo com tempo com calma você vai arrumar uma brechinha a gente tira uma foto tá bom então é isso galera espero muito que vocês tenham gostado desse vlog tá se você gostou peço pra você deixar o seu like aqui no vídeo se inscrever no canal estamos aí muito muito perto de bater a marca de 70 mil seguidores espero que quando esse vídeo estiver aí ao ar a gente já tenha batido essa essa meta então tô muito muito contente não sei se eu falei pra vocês ativar o sininho ativa o sininho também pra sempre ser notificado quando sair vídeo aqui lembrando que aqui rolam vídeos de segunda a sexta-feira ao meio dia tá me segue no instagram também que é arroba de um silva 92 pra gente ficar mais pertinho no dia a dia um beijo tamo junto família até o próximo vídeo tchau